Aconteceu, a gente... É isso que eu tô tentando te dizer, a gente... Sabe? Eu te amo, eu te amo pra caramba, você sabe disso. A gente pode casar mesmo assim, eu não ligo. Você tava bêbado, não tava? Eu tava, eu tava, né. A Paula sempre deu em cima de você, não é? Não, a gente não... Mas, olha aí. A gente não pode fazer isso, é a vergonha que eu vou passar. Eu quero ficar com você. Eu tô... Olha que lindo que ficou. Eu te perdoo. Amor, amor, amor. Eu cancelei o casamento. Como você cancelou o casamento? Eu liguei pra sua família. Eu liguei pra igreja. Eu liguei pro pessoal do bolo. Eu cancelei. Eles vão devolver o dinheiro, não tem problema. Como é que você cancelou o casamento sem falar comigo? Você já tava planejando isso? Terminar comigo? Por que você não sonhou eu fazer os convites? Eu não quero terminar com você. A gente pode... A gente pode na lua de... O que? O cachorro. Tá vendo esse convite aqui? Tá vendo esse convite aqui? Esse casamento acabou. Eu te... Calma. Eu te amo pra caralho. Você sabe que eu te amo pra caralho. Mas não dá pra ser agora. Você tá louca pro nosso casamento? Você tá... Sai daqui! Você já tava com a Paula, né? Eu não tava... Você já tava com a Paula! Eu te amo! Eu te amo, mas não vai acontecer agora! Eu te amo! 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 Eu te amo!